Ofertas imbatíveis, parcelando em até 12 vezes sem juros, só pode ser na loja G, aqui da Edgar Ferraz, né? Porque a loja G da Edgar Ferraz, aqui no centro da cidade, as ofertas, tenho que falar que é imbatível, e é imbatível mesmo. Você que está agora aqui para o centro da cidade, corre, 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 corre para cá, para a loja G, que você vai ver as grandes ofertas que nós temos aqui. Cadeira com pé aqui, Duarte, 5 vezes de quanto? R$ 25,99. Você já parou para pensar? R$ 25,99. Olha só, cadeira de praia aqui, por apenas R$ 69,99. Olha só, gente, cadeira também, essas cadeiras aqui que é ótima, por R$ 49,99. Aí você compra 4 cadeiras com uma mesa, vai sair quanto a mesa? R$ 89,99. Onde que você vai pagar isso? Só aqui na loja G, né? Que é mesa infantil, é metade do preço, R$ 44,99. Sexto fechado de 35 litros, quanto? R$ 19,99. Corre para cá, corre para a loja G, da Edgar Ferraz. Caixa organizadora de 56 litros, R$ 49,99. Você viu que ela vem com a trava lateral aí, ó, isso daí é tudo de bom, tá? Lixeira com pedal, que é tudo de bom também, não tem que ficar por na mão. R$ 69,99. Essa outra lixeira, 28 litros, por R$ 59,99. Essa com 60 litros, olha o preço, gente, imbatível, né? R$ 39,99. Olha essa caixa organizadora aqui, de R$ 69,99. Ai, vamos mostrar aqui, estante, olha essa estante aqui, R$ 79,99. Encaixa em qualquer lugar que você imaginar. Olha essa caixa organizadora de 78 litros, R$ 69,99. Olha, tem as travas aqui, gente. É tudo de bom essas travas aqui, ó. Não vai sair nada, não vai entrar nada aí. Banquinho, gente, esses banquinhos adultos, R$ 24,99. Agora, você quer o menor? R$ 14,99. Loja G, da Edgar Ferraz, tem tudo que você imaginar. Tá precisando pôr um portão aí pra segurança do seu pet, pra não cair na estrada, pra separar o ambiente? Por apenas R$ 119,99. Ele tava quase, ele tava quase R$ 150,00. Ele tá R$ 119,99. Olha só, muita gente. Se você for material de construção, você vai pagar mais de R$ 100,00. Assento sanitário, R$ 39,99. Você já parou pra pensar? Olha esses tapetes aqui. É tudo de bom. Quanto tá saindo? R$ 99,99. É um metro por um metro e quarenta. E é bom que isso daqui, ó, pra limpar, não tem nada melhor do que isso. Almofada, né, por R$ 19,99. Cobertor de casal, olha só, R$ 59,99. Tão lindos esses cobertores de casal. Agora, se você quiser uma manta também, tá saindo R$ 19,99. E o Lucas vai mostrar aqui as promoções aqui. Ah, eu quero mostrar aqui, ó, a panela de pressão, gente. Apesar que tem muita oferta, corre pra cá, corre pra loja G da Edgar Ferraz. Ó, panela de pressão, quatro litros e meio, três vezes de R$ 46,69. Fala a verdade, se vale a pena. E olha o que acabou de chegar também aqui. Papel sulfite não é com cem, não, nem com duzentas. Com quinhentas folhas, gente. Quinhentas folhas por apenas R$ 32,99. E outros, papel de pressão, olha, folha de papel de presente, R$ 99,99. Então, gente, corre pra cá. Olha as promoções imperdíveis que nós temos aqui na loja G, que só vai encontrar aqui na Edgar Ferraz, tá? Grandes promoções, tudo dividido até em 12 pagamentos. Você vai encontrar prato por R$ 4,99. Produtos a partir de R$ 10,00. Então, corre pra cá. Vem pra loja G da Edgar Ferraz. Nós estamos esperando por você. E aí Se inscreva no canal.